Vai ter live direto jogando lá no meu canal da StreamCraft, então baixe o aplicativo, crie sua conta e use o meu ID em convites lá no seu perfil para ganhar algumas moedas. E só de você assistir as lives, você também já vai ganhar mais moedas que você pode mandar para o streamer para apoiar o canal. Então me segue lá, link na descrição. Fala você que está assistindo aqui no React News, eu sou o Kili, vamos assistir aqui um vídeo do canal Quality Animações. E esse aqui são os tipos de professores. Então antes de começar, já desce ali, já clica para se inscrever, porque só os inscritos mais fodas, deixa aquele likezinho agora no começo do vídeo. E se você ainda não conhece meu segundo canal, clica no primeiro link na descrição, lá eu faço outro tipo de vídeo sem ser react, eu tenho certeza que você vai gostar. E segue também o meu canal de lives lá na StreamCraft, baixa o aplicativo, segue lá, coloca o meu ID em convites, você já vai ganhar algumas moedas que você pode me mandar para apoiar o canal. Está tudo embaixo na descrição. E vamos começar em 3, 2 e 1. Bora lá. Professores. Ô louco. Nossa. Fala. Eita. Já está bolado. Tudo. Tudo. Bem eu. Ah. 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 O que? O que? O que? Dá até sono. Dá até pegui essa aula dele, né? Nem que você vai prestar atenção. Só dorme. Já tive. Eita. Eita. Ô louco. Só uma. Só uma. Já tá ótimo. Ô. Há. Eita Jogou baixo Aí jogou sujo É verdade Exatamente Nossa Que desapressado né Bem apressado Já tive vários também Dá muita raiva Tá ótimo Eu já tive aquele professor Que a aula dele dá sono A gente chamava ele de Marcão Ele era muito gente boa Só que ele falava tão devagar Mas tão devagar Pra ele poder falar uma frase inteira Demorava metade da aula Aí não dá Não dá Antes dele entrar na sala Todo mundo já tava dormindo de preguiça já Mas e aí Qual o tipo dos seus professores Fala aí nos comentários Então é isso galera Se vocês querem mais vídeos assim De animações Deixa o like Pra eu saber E comenta outros vídeos Que vocês querem que eu assista Aqui no canal Fica agora no primeiro link Da descrição Confere lá o meu segundo canal E me segue lá no meu canal Da Streamcraft também Que eu faço live lá direto É sempre muito da hora Então é isso Eu espero te ver no próximo vídeo E tchau